A gente vai colocar já a frase do verdadeiro ou falso, né? Mas essa é uma... essa resposta do Everton... Muito boa. Muito boa e acho que ela é algo comum quando a gente fala de time grande em fila, né? Eles sempre falam assim, pô, a pressão do que passou, do período sem ganhar... Ah, tá. A pressão existe porque é o Palmeiras, porque é o São Paulo, pra pegar os dois aqui de São Paulo que estão na fila. E a frase pro verdadeiro ou falso é a seguinte, passado vitorioso de Lucha alivia a pressão pelo título do Paulistão. Porque, como o Mauro lembrou, né? Ele não é somente o último campeão paulista pelo Palmeiras, ele é o último campeão. Tetra campeão. Os últimos quatro títulos estaduais do Palmeiras vieram com trabalhos do Vanderlei Luxemburgo. Nos últimos vinte e poucos anos, só quatro paulistas, é isso, Mauro? É. De 93, 94... não, 73 já vai 40, né? 93, 94, 96, 2008. E sendo que o Palmeiras nesse período ganhou os brasileiros, o Betador, o Sul, o Copa do Brasil, sim. É engraçado, né, que quando começam os campeonatos estaduais, a gente normalmente diz, ah, não vale muita coisa e tal, mas eu acho que, bom, pro campeonato paulista, acho que até vale mais, porque eu acho que é dos campeonatos estaduais o mais disputado, né, com mais times de bom nível e tal. Mas como faz diferença quando você tá nessa fila, né? Como em outros, como no São Paulo, por exemplo, que também tá numa fila aí de não ganhar há muito tempo. E em outros estaduais também, se você ver o grande rival ganhando três, quatro vezes em seguida, vira uma pressão. Então, assim, é um campeonato que parece que não vale nada, mas bota pressão nos caras pra começar o ano. E é o menos difícil pra todo mundo ganhar, claro, não só em São Paulo, em todos os lugares. Você falou algo aqui, só falando, eu fiz a conta. Em São Paulo, a gente tem cinco times na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso. A gente tem Guarani, Ponte e Oeste, que disputam a Série B. Sim. Falta alguém? É muito bom nível. Falta alguém? Não sei. Eu acho que são oito. Eu acho que são oito na Série A e tem vários na Série C. O Ituano tá na Série C. É, não é o mais difícil. A força do torneio a gente sabe, mas no final das contas, quando for pra definir o título, desde que o Palmeiras foi campeão lá em 2008, são cinco títulos do Corinthians, cinco títulos do Santos e um intruso que é o Ituano. Mas nós tivemos outro fazendo final. A gente teve o Santo André chegando na final. Teve o Botafogo de São Paulo também. O Aldax fazendo a final contra o Santos. Não, o Botafogo foi em 2001. Ah, não. Na Série B, o Botafogo de Ribeirão Preto também na Série B. É, mas assim, entre os... Então assim, no final das contas, eu entendo a... A gente teve duas finais com os times chamados pequenos. É, eu entendo a... Três finais, né? A Ponte Preta também, 17 ou quatro. Não, não. Se enfrentando entre eles. Ah, não. Se enfrentando... Ah, não. Sim, tudo bem. Ah, tá. E Bragantino e Novo Horizontino. Novo Horizontino e São Caetano e Paulista. Porque a gente teve nesse período aqui o Ituano chegando na final e ganhando o título. O Santo André perdendo o título. A Ponte Preta chegando e perdendo o título. O Aldax também. O Aldax chegando e perdendo o título. Muito bem, 16. O Guarani também, né? Nesse período. Perdeu para o Santos. Então assim, se a gente pegar... Se a gente pegar esses times aqui, fortes, como você citou, Série B, Série C, eles não vão, no final das contas, provavelmente beliscar lá na frente. O Red Bull Bragantino é o que... Talvez. Talvez o Red Bull esteja hoje na Série A. Inclusive, enquanto ainda Red Bull, só Red Bull, foi melhor que o cara faz de grupos no ano passado. A gente não pode esquecer. Mas perdeu o Antônio Carlos. E esse campeonato aqui, Mauro, ele é muito parecido com aquele que o Ituano foi campeão. De 14. Porque é o seguinte, regulamento. Quando o Ituano foi campeão, quartas de final, um jogo só. O Ituano tirou o Botafogo nos pênaltis. Depois ele tira o Palmeiras, jogando fora de casa. E aí ele faz a final contra o Santos. Porque esse ano, Luizinho, é de novo. Só a final em dois jogos. Isso. Quatro de sêmio em um jogo. A chance do chamado pequeno, ela é maior. Não tem dúvida. É um jogo só. Por exemplo, no grupo... Eu não lembro os grupos agora aqui. A gente vai ter um grupo... Grupo do Corinthians, por exemplo. A gente vai falar já já do Corinthians. Palmeiras e o Novo Horizontino. Estão sempre no mesmo grupo, né? Sempre. Dá um azar de pegar um dia no Palmeiras ruim e o Novo Horizontino acerta uma bola. Classifica num jogo só. Vamos lá. Vamos para analisar aqui a frase. Se a presença do Luxemburgo, ela é uma presença tranquilizadora nesse aspecto. Tá o título e tal, mas é o Lucha que está aqui. Perdeu um pouquinho da pressão. Você acha que essa frase é verdadeira ou falsa, Mauro? Não é só pela presença do Luxemburgo por tudo que ele conquistou no Palmeiras e no futebol brasileiro. Mas exatamente por ter sido o treinador que tirou o Palmeiras da fila. A fila mesmo, de 16 anos. Aí era sem nada mesmo. Porque ele não está ganhando o estadual. Mas de lá para cá, o estadual foi perdendo força e o Palmeiras foi campeão brasileiro agora em 18. Havia sido em 16, Copa do Brasil. Melhor, né? Não é fila. Quer dizer, é. Fila é do São Paulo, mas é o maior da história. O São Paulo também padece porque o torcedor de São Paulo e a direção de São Paulo nunca vivenciaram momentos, anos tão ruins e tão de seca. De sete anos. Não, mas em 57 a 70. Era diferente. Você estava construindo o Morumbi, tinha o Santos do Pelé e tinha a primeira academia do Palmeiras também. Tinha Botafogo em grande nível, Cruzeiro. Enfim, era mais difícil, complicado e era um outro momento. Nesses anos, é a pior seca do São Paulo. Tem essa pressão do Palmeiras? Mas o Vanderlei foi fundamental mesmo para o Palmeiras sair da fila em 93. Montou um grande time que se manteve em 94. Aliás, ninguém saiu da fila tão bem dos que ficaram na fila como o Palmeiras. Saiu da fila em 19 meses e ganhou cinco títulos. Dois deles brasileiros. E um Rio-São Paulo com reservas. Então, assim, com o time misto. Então, ele sabe disso. Soube como remontar aquele time do Palmeiras durante o 2008 também. Então, ele conhece do Riscado e conhece da fila e conhece muito o Palmeiras. Então, isso evidentemente ajuda. Mas é mais ou menos o que falou o Everton. O jogador em si, e nesse caso agora, cada vez menos pelos estaduais não serem aquilo, não sente tanta pressão. E uma coisa é a pressão natural. Outra coisa é a cobrança, que tem que ser natural. Outra coisa é a intolerância e a impaciência geral que a gente tem. Parece que a gente só tem Ricardinhos hoje na mídia e na vida. Dez jogos. Aí você é obrigado a ser campeão. Não é assim. Mas no caso do Palmeiras, tem uma vantagem adicional. Falando do Palmeiras, porque a pergunta é sobre isso. Diferentemente dos últimos três anos, o Palmeiras não entra tão obrigado ou, entre aspas, tão favorito, embora o tricampeão seja o Corinthians. Porque agora a coisa me parece mais envelada. Eu, se estivesse no grupo do Palmeiras, os jogadores, já há dois anos e meio, três anos, e alguém vem falar para mim de Paulistão, eu viro a cara. Eu nem escuto o que você quer falar para mim. Porque, pô, ganhei há três anos, né? Ganhei dois brasileiros. Eu acho que o jogador, ele sentiria a pressão se fosse a fila inteira, né? É isso. Sim, exato. Se fosse uma fila, a real. Tipo a do São Paulo. A do São Paulo, sim. Então, a do São Paulo, ok. O cara fala, e a gente vai falar do São Paulo daqui a pouco já. Mas, rapidinho, embora do São Paulo, não ganha direito de 2005, eu sei. Mas, naquele mesmo ano, inclusive, foi tri da América, tri do mundo, e logo depois engatou três brasileiros seguidos. Só isso, mais nada. Só para deixar aqui claro, para você é verdadeiro, então, Mauro, a frase? É verdadeiro. Porque, assim, falando de Vanderlei Luxemburgo... Mas o Paulista incomoda o Palmeiras, tá? Vamos deixar bem claro isso aí. A declaração do presidente do Palmeiras, há dois anos atrás, deixou muito claro que não ganhar o Campeonato Paulista incomoda o Palmeiras. Não, mas ali era o problema que eu vi trágico, o Corinthians... Não incomoda a ponto de, de repente, minar o trabalho do Luxemburgo no ano, se ele não conseguir fazer o Palmeiras jogar, de início, tudo aquilo que precisa jogar, ou não ganhar o título. Porque essa frase, acho que ela contempla um pouquinho isso também. O Luxemburgo está fazendo o trabalho dele, a coisa não anda e, por não estar conseguindo os resultados do Paulistão, é pau, porrada, aquela coisa de crítica, de pressão, que mina o trabalho do cara. Josualdo Ferreira. Josualdo Ferreira. Por que que eu falo Josualdo Ferreira? Eu sempre sou um apelido para ele porque eu não gostei do nome dele, achei feio. Técnico do Santos. Seu Ferreira. Seu Ferreira é uma boa. Seu Ferreira é bom. Fernando Diniz, do São Paulo. Professor. Tiago, Nunes, do Corinthians e Luxemburgo. Se, porventura, um desses quatro não classificar o time para a segunda fase... Porventura, você está com saudade de Jair Ventura aí. Se não classificar... Isso aí não, isso é tortura. Se não classificar para a segunda fase, a casa cai, irmão. O único que conseguiu se manter foi o Mano Menezes. Realmente. Em 2008. Porque o Tainá não tem como você não classificar. Tá, olha só. Se não classificar, é pressão, é queda, é perda de emprego e tudo mais, cara. Lembrando, são quatro grupos, né? Lembrando que os times não jogam entre grupos, né? São joga fora. Então, eu vou lá do grupo A, só para passar. De grupo A tem o Oeste, Ponte Preta, Santos e Água Santa. Grupo B, Botafogo, Ribeirão Preto, Novo Horizontino, Palmeiras e Santo André. Grupo C, Inter de Limeira, Ituano, Mirassol e São Paulo. E o grupo D, Corinthians, Ferroviária, Guarani e Bragantino. O Red Bull Bragantino. Esse é o grupo na teoria mais difícil. É, eu acho que o grupo B e o grupo D, o grupo do Palmeiras e o grupo do Corinthians, para mim, são os mais complicados. Sim, também acho. Mas, Ricardo, como é que você avalia essa frase? Cara, é verdadeiro, mas o Mauro falou algumas coisas que eu sou, infelizmente, obrigado a concordar com ele. Eu não gosto muito de concordar com o Mauro, não. Não estou brincando. Concordar com o Mauro é muito bom. Eu também. Olha que braço. Obrigado, Maurinho. Tornhado, né? Olha só. Que braço. Olha que coisa torneada. Então, é o seguinte. Claro que o passar do Vanderlei pode ajudar muito num momento como esse. Mas os resultados vão ter que vir. Porque se o Palmeiras estreia hoje contra o Ituano, toma uma cacetada. Pode acontecer. Primeiro jogo da temporada, no terceiro, né? O Palmeiras já foi campeão esse ano, inclusive. No final de semana, onde é, Mauro Beto? É contra o São Paulo? São Paulo? Lá em Alaraquara. Aí você toma a segunda. Sabe o que vai acontecer? Ah, o Lucha não sabe mais nada. Acabou. O Luxemburgo lá no Vasco foi a sorte. E agora se ele ganha os dois também, ele voltou. O Lucha, vocês da imprensa são assim. Vocês gostam de fazer isso. Então, é verdadeiro. Bom, então, verdadeiro... Te cuida ali, meu irmão. Verdadeiro, é, exatamente. Verdadeiro também para a Ricardinho Martins. Ainda mais vindo para o Vila, né? Nossa, não sei lá. Tainá Espinosa, quando eu coloquei a frase, quando a frase apareceu na tela, eu já senti uma imediata rejeição à frase vindo do outro lado da mesa. Quero confirmar se a minha sensibilidade está ajustada. E aí? Você está de parabéns, de fato. Para mim é falso. Eu acho que zero vai ter influência na pressão pelo título paulista por parte do Palmeiras, a presença do Luxemburgo ou não. Acho que isso não muda absolutamente nada. Qualquer técnico ali, acho que teria o Palmeiras a pressão para ganhar o campeonato paulista, porque não ganha há muito tempo. De novo, eu acho que faz diferença quando você está numa fila grande. E aí, assim, inicialmente eu pensava, ah, esse cara que chegou agora, que chegou há um ano, dois anos, se o time está há oito anos sem conquistar, ele sente a pressão dos dois anos que ele está. Ele não sente a pressão dos outros seis que ele não estava. Mas não, ele sente. Ele sente porque a gente tem visto isso acontecer em alguns clubes e quando ganha, todos os jogadores fazem questão de dizer, ah, acabou a seca, fazia tanto tempo que não ganhava e tanto que se falava disso. Então, assim, eu acho que não vai fazer diferença nenhuma ser o Luxemburgo ou outro técnico. Só rapidinho dentro disso aí, até uma coisa que o Wanderlei usou e soube usar muito bem, deu certo, mas não foi só por isso. Ele sempre vinha com esse discurso que depois foi adotado por muita gente em condições semelhantes. Ele falou, gente, ele chegou em 16 de abril de 93. O Palmeiras foi campeão 12 de junho de 93. Quer dizer, deu um pouco mais de... Deu dois meses, né? Não, abril. Ele chegou 16 de abril de 93. Deu dois meses. Dois meses. Então, assim, ele falou, cara, eu não estou na fila. O maior daquele time na base chegou aquele ano, no máximo, de 91 para frente. Vocês não estão... Alguns sim, mas os principais de mundo, Edilson, Roberto Carlos, Antônio Carlos, eles chegaram agora. Então, você não tem nada de fila. Então, esquece, filha tem. Vamos acabar com essa porcaria e tal, mas tem isso. Ele soube trabalhar bem, mas o que a Tainá falou é perfeito. Eu entendo isso, mas eu vou tentar olhar para uma outra ótica, como é o papel de quem está aqui. Ótica de início. Porque se é possível, ou se a gente entende que é possível você passar uma certa tradição institucional, né? contínua, vamos colocar assim, né? Você está aqui no clube e você quer que quem chegue caminhe com as ideias que o clube adotou, já não de hoje, de sempre. Isso também... Isso é possível ser passado? A pressão também não é possível ser passada, no sentido de você ter vários funcionários ali dentro que trabalham no clube há muito tempo. Então, assim... Eu acho que os caras tentam, eu acho que o discurso é esse. De blindar, de tentar separar. Mas o que você percebe na entrevista é que a primeira coisa que eles dizem é acabou os oito anos, acabou os dez anos, acabou os dois anos... Por isso que eu quero dizer, eu acho que para o Palmeiras, não, mas para o São Paulo que a gente vai falar daqui a pouco, eu acho que vale muito mais. Essa pressão, por mais que o cara tenha chegado... Ah, o Thiago Volpe, por exemplo, a gente vai falar já já de São Paulo. Chegou ano passado, tal, pô, moral com a galera, contratado. Ele deve, quando entrar em Campo no Paulistão, ter essa pressão. Tem. Deveria... Eu acho até que pode ser saudável, no sentido de você entender a camisa que você está vestindo. Você está, pô... Você está integrado, porque o clube, o torcedor está sofrendo. O clube está sangrando. Chega em você, cara. Você precisa sangrar também. Isso é ótimo, não, você é identificação, sim, mas ao mesmo tempo entender por esse lado, que eu acho que realmente é positivo, falar, cara, tem a pressão do clube, mas você não é o responsável. Você não só não é o responsável pela fila, como você vai ser o responsável eterno... Vou ter tirado a fila. Vou ter tirado. É isso, é isso. Eu estou lançando o terceiro filme oficial do Palmeiras, da história do Palmeiras, agora, não sei quando. Assine, um abraço. Agora. Agora em 2020. É uma trilogia. O primeiro que a gente lançou não é... E é o da Conquista da América. E com a produtora, que o Canal Azul, que é parceira nossa aqui do Espanha Alternativa também, eles queriam lançar o primeiro, a Conquista da América. Eu falei, não, mais importante para nós, palmeirenses, mais impressionante, é o 12 de 93. A própria produtora, inclusive, já fez seis filmes sobre o Corinthians. O primeiro, qual foi? Da fila. 13 de outubro de 77. É isso. Os 23 anos em 7 segundos. Cara, porque a saída da fila... Pergunta para o Botafoguense. Sim. Como foi o gol? O gol do Maurício. Pergunta para o tio de alguém aqui, o que foi. Sim, é. O 21 de junho de 89. Tu falou da pressão, né? Do Luxemburgo. Se, por exemplo, você tem o Mano... Esqueci que o Mano tenha passado pelo Palmeiras e depois... Se o Mano estivesse chegando hoje, a pressão não era maior em cima dele do que no Lucha? Não acho. Eu não acho. Eu acho. Eu quero o Mano. Tá, vamos dizer aqui que é o Mano. Quer botar outro técnico? O Mano ou o Mano? Não, o Mano. O Mano passou. O Mano passou no Palmeiras. Não, tudo bem, mas mantém o histórico. Pega o Renato Gaú. Pega o Renato Gaú. Guarda de hora de chegar o Palmeiras para assumir o Paulista. Porque um técnico que não tem história com o Palmeiras. Você não acha que a pressão ia ser maior? Não acho. Mas um técnico que tem uma história com o rival... Sim, no caso... Sim, no caso... Sim, no caso...